Música Caro aluno, chegamos à segunda semana. Seja bem-vindo. Nessa semana, vamos trabalhar com dois objetivos. O primeiro será analisar o papel dos movimentos sociais na conquista do direito para as minorias ativas no Brasil. Dentre elas, destacamos comunidades indígenas, quilombolas e rurais, atribuições de gênero, direitos humanos, jovens e adultos, EJA, e respectivas políticas públicas. E o segundo será conhecer os índices de disparidade de raça e gênero e identificar os mecanismos sociais e políticos de exclusão, inclusão social e educacional. Nesse espaço semanal, propomos a tarefa 2, que consiste em produzir um texto dissertativo crítico e reflexivo, de uma a duas laudas, sobre a importância dos movimentos sociais nas conquistas de direitos para as minorias ativas no Brasil e os mecanismos sociais e políticos de exclusão, inclusão social e educacional. Também teremos o Fórum 1, sobre a temática dos movimentos sociais e as conquistas no campo educacional brasileiro. Reforçamos que é muito importante a dedicação aos estudos. Por isso, leia atentamente todas as orientações da sala. Boas aprendizagens! Lembre-se de dedicar um tempo aos estudos. Seu sucesso depende do seu esforço. Um forte abraço e até a próxima semana.